Salut à tous! Olá a todos vocês! Hoje eu estou falando aqui em português com vocês. Sejam muito bem-vindos hoje à noite, live collab com a Nanda do Nihongando. E a gente vai falar sobre aprender ou ensinar idiomas estrangeiros e principalmente ensinar idiomas estrangeiros aos nossos filhos. Nihongando com a Nanda já está aqui. Salut! Olá! Não sei falar olá em japonês, você vai ter que me ensinar. E a Nanda para participar. Estou muito feliz porque faz muito tempo que eu conheço a Nanda e ela nem sabe. Oi gente, tudo bem? Bom dia! É, para você e para a gente é bom suar. Que horas são aí? 9h49 da manhã. 9h49, já são 49h. Que massa! Estamos 12h. O Paulo, meu marido, já entrou aqui. E Nanda, tenho uma coisa para te falar. Eu te conheço há muito tempo. Porque o meu marido, quando a gente começou isso de fazer, de dar aula online e tal, quando que você começou? 2018. 2018. É, eu também comecei em 2018. A gente começou, então, mais ou menos na mesma época. Então, na época, a gente ficava pesquisando todo mundo, né? E aí, em 2019, ele achou vocês. Por quê? O padrasto do Paulo, meu marido, e a minha sogra moraram 17 anos no Japão. Olha, que legal! E não aprenderam japonês, você acredita? Acredito! Muita gente, daqui muitos anos, não aprende japonês. Eu acredito também, eu só acredito nisso, porque isso é uma experiência que só o online me trouxe. Eu ainda nem te apresentei, a gente já está aqui no fato. Mas, muita gente mora na França, Suíça, Bélgica, Canadá, e não fala francês também. Muita, muita gente. Mas, gente, deixa eu apresentar aqui a Nanda. Estou muito feliz dessa conversa. Nanda é professora de japonês para brasileiros e para pessoas que falam português. Ela mora no Japão. Onde você mora exatamente? Eu moro em Nagoya. Nagoya. É, assim, a terceira maior cidade no Japão, né? Pra gente ir lá. Tóquio, ouça que é Nagoya, né? Tipo, a japonês, a ordem. E, ó, pra quem... as pessoas costumam me perguntar Elieza, tem uma pessoa que faz tipo você em inglês? Tem uma pessoa que faz tipo você em espanhol? E, se vocês quiserem, uma pessoa que faz tipo eu em japonês? Tem aqui uma pessoa que faz tipo eu em japonês. Então, pra minha audiência entender melhor... Mais ou menos, né? Eu não consigo, né? Seus vídeos são demais. Depois que você entrou em contato, eu fui dar uma olhada, né? A gente tem essa curiosidade. Nossa, eu não sabia que você me conhecia. Porque quando você me chamou... Eu achei que você fosse seguidora da Cris, né? De espanhol. A gente não tava entendendo. E quando eu olhei, eu falei... Gente, olha que legal! Se eu quiser, né? Se algum dia colocar em prática mesmo o meu sonho de aprender francês... É aqui que eu vou ter todas as minhas respostas. Então, a gente faz uma troca. Tô apaixonada pelo seu perfil. Que demais! Obrigada, Nanda! Fico muito feliz e lisonjeada com isso. Porque você, sem saber, é uma referência aqui pra gente também. Nossa, que legal! Com outras coisas. Então, muito legal. Mas vamos lá, então. Há quantos anos você tá morando no Japão? Eu moro há 12 anos aqui no Japão. Nunca na minha cabeça, na minha vida, eu imaginei ir para o Japão. Não era uma coisa que... Eu não sou descendente de japoneses. Na minha família não tem ninguém que morou, tenha morado no Japão. Então, foi realmente... Quando você fala, você fala muito de missão. E eu também tenho isso pra mim. Gente, a minha missão tava aqui. Eu tinha que arranjar um jeito de vir pra cá. Vim parar aqui no Japão. Num outro relacionamento. E aí, aqui, eu vim pra ficar 3 anos. Trabalhar, aprender um pouco. Experimentar a cultura e ir embora pro Brasil. Meus planos estavam lá. Mas a vida muda. Os caminhos mudam. A gente não tem a menor ideia, né? Se você me pegasse assim... Vai, há 4 anos... Não precisa nem ser muito longe. Há 4 anos atrás, me perguntasse assim... Me falasse... Elisa, sabia que você vai abrir um canal no Instagram? No YouTube, Facebook, blog, podcast, curso de francês. Vai ter mais de 4 mil alunos. Aí eu falava... Não, mentira. Eu sinto a mesma coisa. Nossa, você vai ensinar japonês? Eu que não sabia nada quando eu cheguei no Japão. Dois anos aqui sem saber absolutamente nada de japonês. E se alguém me falasse também, eu ia falar... Você tá zoando comigo, né? Que eu vou ensinar japonês. Muito instinto. E como que surgiu isso de você ensinar japonês? Então, eu comecei... Eu tinha esse plano, né? De ficar 3 anos e ir embora pro Brasil. Durante esse período que tava aqui, nos dois primeiros anos. O casamento já tinha acabado. Então, isso ia acabar e ia embora pro Brasil. Só que o dinheiro, né? Que a gente veio atrás, né? De trabalhar bastante. Trabalhar, tipo, 12, 13, 14 horas em fábrica. Pesado. Eu trabalhava dentro de um congelador. Menos 12 graus. Carregando carne. E aí, então, toda aquela poupança, né? E aí, na hora da separação. Separa os bens, separa tudo. Falei, bom, o que eu faço com esse dinheiro? Vou embora pro Brasil. E dinheiro é uma coisa que, sinceramente... Do jeito que vem, vai embora. Tem horas que você tem mais, tem horas que você tem menos. E aí, então, eu falei... Bom, já que eu estou no melhor lugar pra aprender japonês, eu vou aprender japonês. Vou investir todo esse dinheiro aqui, numa escola intensiva, que eu vou estudar 9 horas por dia. E volto sem nada no bolso, do jeito que eu vim. Mas eu volto sabendo a língua japonesa. E foi isso que eu decidi fazer. Então, eu investi todas as minhas estalecas na escola de japonês. E, nessa época, eu conheci o meu marido, que é japonês. Porque aí eu comecei a experimentar o Japão, de fato. E eu experimentei um japonês. Catei ele pra mim. A gente se casou. E aí, eu acabei ficando, né? Ficando. Mas agora, né? A gente fala, acabei ficando. Agora eu moro aqui. A gente já está estabilizada em casa. Nós temos dois filhos. E nisso, né? Onde que ensinar o japonês entra nisso? Claro que eu fui aprendendo cada vez mais. Mas quanto mais eu ia aprendendo, uma vontade enorme de falar Gente, vocês sabiam disso? Vocês sabiam que isso aqui é assim? Porque, assim, muito tempo eu vivi aqui no Japão sem saber das coisas. Sem saber como compra direito a diferença das embalagens no mercado. Por que é feito dessa forma. Muitas coisas culturais que, às vezes, você vê e você não entende. Então, essa minha curiosidade com esse aprendizado diário, eu não estava aguentando. Eu precisava compartilhar isso de alguma forma. E eu comecei com uma página ensinando coisas sobre o Japão. Mas coisas do dia a dia. Gente, vocês sabiam que isso aqui serve para isso? Porque eu não sabia. Então, se você não está sabendo, está aí uma dica para você para melhorar o seu dia a dia. Então, todas as dicas que eu pegava com as japonesas, que eu fazia amizade, eu conseguia mostrar para os brasileiros aqui da comunidade. E nisso, eu tive meu filho. Nesse período que eu tive meu primeiro filho, que hoje ele tem 5 anos. Vai quase para 6 anos agora. Que realmente começou essa imersão. Porque até então, eu dava aula de inglês. Olha só como é que são as coisas. Eu era professora de inglês. Eu dava aula para crianças em escola internacional. Eu dava aula para adultos japoneses. E quando eu realmente tive meu filho, que eu comecei a ter essas amizades 100% em japonês, que eu comecei a aprender tudo isso. E queria compartilhar. E aí, eu entrei em contato também com outras brasileiras que tinham filhos aqui. Porque você ter filho já é uma dificuldade. Ter filho num país que não é seu, sem a sua mãe, sem a sua família, é um desafio muito grande. Então, eu fui me agarrar na comunidade. Outras brasileiras que estavam aqui também, para poder me ajudar com coisas simples, sabe? Meu Deus, como é que limpa o umbigo? Meu Deus, como é que eu faço isso? Então, eu conseguia ajudar no japonês. Ah, tem esse leite aqui. Esse leite é para a idade do meu filho. Então, eu conseguia ajudar essas mães. E nisso, que veio o convite. Não, deixa eu não me dar aula de japonês. Eu falei, eu dar aula de japonês? Se for de inglês, está tranquilo. Mas agora, de japonês, eu estou aprendendo. Eu sou uma tenda aprendiz. Como é que eu vou dar aula de japonês? E é então que eu casei o fato de eu estar em casa com um bebê pequeno e não poder sair para trabalhar. E com outras mães que estavam também com o bebê em casa, querendo aproveitar esse tempo que estava em casa para poder evoluir nos estudos de japonês. E é aí que eu comecei. Então, eu dava aula somente para as mães, que tinham filhos ali junto. E é assim que começou. Aí a lista começou a aumentar, a lista de espera, porque não dá para você atender todo mundo um a um no Skype. E aí começou a aumentar, começou a aumentar. E aí falou, opa, vamos lá para o online para poder aumentar essa sala de aula. E aí, né, foi quando tudo realmente começou. Que incrível. Essa história que você está contando é a história de tanta gente que conversa comigo. Todos os dias às 7h47 da manhã, eu entro ao vivo aqui para conversar com a galera. E aí é um horário que eu pego muita gente da França, da Suíça, da Bélgica. E aí é muito louco como a maternidade joga, tem um papel muito importante no momento de transformação das pessoas. Às vezes elas estão há 3, 4, 5 anos no país. Não falam ou falam muito pouco de francês. Mas aí na hora que você engravida, que você vai ter que passar por todo o pré-natal. Tem essa parte que você falou, né, do acompanhamento da família. Mas também, tipo, tá, e aí eu estou na frente do médico e eu, como é que eu entendo qualquer coisa? É muito, muito potente. Nanda, eu esqueci de pôr aqui o seu nome. Vou pôr aqui, ó. Porque eu sou meio doida, né? Nihongando. Como que é? Nihongando com a Nanda, né? Isso, Nihongando com Nanda. Tudo junto. Isso, Nihongando, né? Vem de Nihongo, que Nihongo é japonês. Em japonês. Então, a língua, né, japonesa, em japonês, chama Nihongo. Nihongo. E que louco, que louco você... Deixa eu só fixar aqui o comentário. Para as pessoas perguntando aqui. Quem é o convidado? Quem sou eu, né? Quem é a sua pessoa que está aí? Nossa, muito legal, assim. E eu gosto muito, tem um mantra para mim, que é conhecimento é para ser compartilhado. Então, é muito legal isso que você está falando também. De quanto mais a gente aprende, a gente é eternos aprendizes, de fato. Deixa eu tirar os comentários na sua cara. Depois eu ponho, pessoal, os comentários de novo. Só para não ficar na cara da Nanda aqui. Quanto mais a gente aprende, mais a gente quer compartilhar com as pessoas. E eu falo para os meus alunos, para as pessoas que me seguem. Falo, quanto mais gente falar francês, melhor é para vocês. Porque vocês vão ter mais gente para falar francês. E francês, assim como japonês, são línguas que não é tão fácil você achar, assim, pessoas falando por aí. Acho até que o japonês deve ser mais desafiador ainda, né? Sair encontrando gente que fale japonês. Vou ficar com a internet agora, né? Com esses aplicativos que você conversa com nativos. Meus próprios alunos fazem grupos de estudos entre eles. Então, tem várias oportunidades. A gente só tem que ir atrás de qual que é melhor para a gente. E você tem mais alunos no Japão mesmo? Ou no Brasil? Tipo, brasileiros que moram no Japão? Eu tenho antes, né? No início, tinha uma média de mais 50 a 50. Mas agora, nessas últimas turmas, tem mais pessoas no Japão. Até porque os empregos aqui estão cada vez mais difíceis. Se você não fala japonês, está mais difícil de você conseguir uma vaga. A gente teve uma onda dos asiáticos, dos outros países vizinhos aqui, de vir para o Japão já sabendo a língua japonesa. E em questão salarial também, eles recebem menos. Vêm com contrato com salário menos do que os brasileiros. Então, os brasileiros são a mão de obra mais cara. E é que não consegue a comunicação. Então, acaba que esses outros estrangeiros acabam conseguindo as vagas. Então, os brasileiros que estão aqui, se realmente não começarem a aprender o japonês, vai ficar difícil e difícil. Porque também a nossa comunidade, em geral, desde quando vieram os decassegues, os brasileiros viram para o Japão para poder trabalhar aqui, essa comunidade já está na faixa dos 40 para 50 anos. Então, já é uma faixa, já é difícil de você conseguir trabalhar numa fábrica 12, 13 horas por dia. Então, o pessoal está tendo que estudar japonês. Senão, vai ficar muito complicado. E como foi morar dois anos num país? Eu sempre fico encasquetada com isso, sem falar a língua. Sem falar a língua, pois é. Então, eu também, na minha percepção, na minha cabeça, porque eu já tive experiência também nos Estados Unidos, já fiz intercâmbio. E para mim, o fato de estar lá, eu já ia aprender naturalmente. Eu já ia, né? E isso realmente aconteceu. Eu fui para uma família americana. Então, eu tinha meu pai, minha mãe americana. Eu ia para a escola e tal. E foi muito natural aprender. Quando eu cheguei no Japão, que eu cheguei aqui dentro de uma comunidade brasileira, que os meus vizinhos eram brasileiros. A televisão era a televisão brasileira, para os estrangeiros. Tinha o mercado brasileiro. Eu trabalhava somente com os brasileiros. Então, assim, cada lugar que você vai... Isso também é um motivo para as pessoas não se esforçarem tanto, até então. Porque você vai na prefeitura, você tem tradutor da prefeitura. Você chega lá e fala que era um tradutor em português. Eles te arranjam um tradutor em português. Eu quero ir no hospital, preciso fazer alguma coisa. Só que você tem que, às vezes, sair. Você pede o dia inteiro para fazer uma consulta. Porque é um tradutor para várias pessoas. Então, o cômodo que você ir em uma clínica pequena, do lado da sua casa, fica uma coisa mais trabalhosa. Mas é possível. E muitos desses brasileiros que vieram, que agora estão na faixa dos 40, 50 anos, tiveram filhos aqui que foram educados na escola japonesa. Então, são bilíngues ou, né? Eles funcionam também, de certa forma, para ajudar os pais e as mães, né? Que, às vezes, precisa de alguma coisa. Filho, hoje você não vai poder ir na escola, porque você tem que ir lá no banco ajudar a mãe a resolver alguma coisa. É o que, às vezes, acontece. Então, é possível você passar a vida aqui no Japão sem saber falar japonês. Não é fácil, né? Mas é possível, né? Você sobrevive. É isso que eu falo. Se você quer parar de sobreviver no Japão, realmente começar a viver no Japão, precisa do japonês. É exatamente o que eu falo para os meus alunos. E aí, muitas vezes, o que acontece? Os filhos falam francês, né? Aprendem a falar francês antes. E aí, nossa, peguei uma história até. Fico arrepiada só de lembrar. Uma aluna que falou que o filho tinha vergonha dos pais tentando falar francês. E aí, que o filho fingia que não falava francês perto dos pais, só para os pais não falarem francês. E, tipo, sei lá, com vergonha. E ela estava muito chateada com isso, porque ela falou, meu, mas meu filho, tipo, ele me julga. E eu falei para ela, imagina para ele. O que foi, tipo, era um menino de já uns oito anos. O que foi chegar numa escola, não falar a língua. Todo o tempo de adaptação dele, para conseguir aprender a língua, para conseguir fazer amizade, para conseguir... Então, quando vocês falam português, e ele vê a dificuldade que vocês estão passando, na verdade, ele está lembrando daquilo nele. E ele não quer que vocês vivam isso. E ele não sabe lidar com isso, né? Para ele é difícil falar para os pais, meu, você tem que estudar. Ele não vai falar isso para você. Então, a forma dele lidar é, tipo, ele se fechar a te ajudar. Em francês, de fato. É muito... Eu imagino... Eu tenho um filho, né, também. O meu é menorzinho. O seu, mas ela tem cinco. E o outro tem quanto? A minha menina tem três. Três. E imagina, assim, o quão difícil é porque eu vejo meu filho tem um ano e onze. Então, ele está aprendendo a falar. E eu vejo o quão difícil é aprender a falar. De modo geral. Tipo, não importa que língua que é. Imagina passar por essa situação mais velho, né? Em outro país. Num país que você nunca ouviu aquela língua e você vê os seus pais passando por isso. Eu vou pôr os comentários de novo, tá? Pode ir. Fica na sua cara. Não tem problema, não. Isso é uma realidade também daqui, né? Os pais... Adultos, gente. A gente tem que pagar boleto. Adultos pagam boleto, né? Então, tem que trabalhar. Tem que fazer um monte de coisa. Tem que dar conta. Tem que ir no mercado. Tem que fazer as coisas de casa. Então, realmente, o tempo de estudo é um tempo mais curto, né? É um tempo que a gente gostaria de ter. E aí, então, os filhos estão indo para a escola, né? Muitas vezes escola japonesa. Conhecendo outras crianças japonesas. Então, acaba que o japonês fica... A barrinha do japonês fica mais alta. O português fica cada vez menos. Tem muitas famílias aqui que proíbem o uso do japonês em casa. Em casa, a gente só fala em português. Então, a criança ainda tem essa... Tipo, ele tá aprendendo japonês fora de casa e aprendendo português dentro de casa. Então, tem essa diferença, esse esforço que a criança tem que ter para usar os dois de forma ali no ambiente correto. Só que os pais, eles não aprendem o japonês por conta do dia a dia corrido. Então, o japonês dele tá aqui. O do filho tá aqui. Então, eles começam a perder essa comunicação. Ah, como é que foi na escola? A criança fala só, tipo... Ah, foi legal. Porque começa a não ter mais vocabulário. A criança não tá, assim... Como sabe explicar muito melhor em japonês, em português fica ruim de se expressar. E a gente que tá aqui há muito tempo já fica ruim de se expressar em português. Eu sinto essa dificuldade quando eu tô falando, às vezes. Então, imagina pra uma criança que tá aí muito mais, né? Falando mais em japonês do que português, né? Então, nisso, a comunicação fica cada vez pior, né? Entre dentro da família, dentro de casa. Eu achei muito legal o que você falou da sua história. Que você, de fato, aprendeu o japonês. Quando você começou a viver a cultura japonesa, isso é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos. Quem tá aqui é ativador e quem não é ativador também. E que tá aqui sabe que eu falo demais. Que é, assim, é impossível você aprender uma língua separada da cultura. Não adianta você pegar livro de gramática, pegar verbo, pegar estrutura de frase. Você tem que entender a cultura. Imagina que com o Japão seja ainda mais forte isso, né? Em francês, a gente tem, por exemplo, o tratamento. Você não pode nunca tratar uma pessoa que você não conhece intimamente por tu, por você. Você tem que tratar por vu. E eu imagino que tem um monte de regras como essas em japonês e que é isso. Tipo, são coisas que você vai pegar na convivência real. Vendo, ouvindo música, lendo livro, colocando rádio e não entendendo nada no começo. Mas se você não tem esse mergulho, é impossível. É impossível você realmente dominar o idioma. E legal que você contou que é bem essa história mesmo, né? A partir do momento que você se abriu a isso, você começou a melhorar no japonês. Nossa, a vivência foi outra. Eu, na minha cabeça, eu falei assim, ah, vou aprender japonês, legal. Vou saber mais uma língua. Mas foi muito mais que isso. Quando você aprende a língua e que você consegue ver o tanto que você tem liberdade de pesquisar alguma coisa em japonês, pesquisar alguma coisa em outra língua que você aprendeu. Você vê o leque, como o leque se abre. E como que isso te ajuda, como a sua felicidade é onde você tá. Eu me sinto muito mais feliz agora, no Japão, sabendo, tendo essa liberdade do que antes, óbvio. Mas parece que é uma coisa que a gente... Eu não conseguia ter noção disso quando eu tava ainda... Ah, eu preciso aprender japonês, mas não começava. Se eu soubesse de tudo isso que eu tô vivendo agora, lá atrás, eu teria começado muito mais afim, muito antes. Que legal. E os japoneses são abertos aos brasileiros? Como que é? Então, é aquele negócio. Os japoneses têm aquela imagem fria, né? Não sei quanto... A imagem que as pessoas também têm do francês. Não sei, mas é uma... Também. São pessoas reservadas. Eu acho que é diferente. Eu acho que, pelo menos assim, a sensação que eu tenho é que os brasileiros acham que o japonês é só frio e que o francês é mal-humorado. Então, tipo, o francês é pior. Não tem que ser mal-humorado. Mal-humorado. Então, com certeza, né? Não é um país que você vê as pessoas se abraçando, as pessoas se beijando na rua. Você não vê. São pessoas realmente que... Tipo, cada um tem o seu espaço. Mas, claro, né? Isso soa como uma certa frieza pra nós brasileiros que já chegamos ali cumprimentando, abraçando. Mas quando você está dentro do ciclo, né? Ali daquela pessoa, do ciclo de amizade, são pessoas que... Não são pessoas frias, né? São pessoas que têm cuidado uma com a outra. Mas é claro, isso aí... Qual o que significa ter cuidado com uma pessoa na nossa cultura brasileira? É cultural, é cultural isso. E o que significa isso aqui, né? Então, assim, a diferença, sim. Mas em relação aos brasileiros, claro que isso tem pessoas e pessoas, mas são muito mais abertos, né? Em relação a um brasileiro chegar. Eu vejo sempre muito interesse. Pelo menos, né? Nunca tive nenhuma experiência, assim, que eu, por ser brasileira, ali naquele momento, ter alguma coisa de... Uma experiência ruim. Já tive experiência ruim por não saber o idioma, né? Isso, aí sim, né? Você não conseguia a comunicação e a pessoa ficar brava com você porque ele tá se explicando 300 vezes, eu não tô entendendo. Já aconteceu comigo. Mas, assim, você conversando, tendo uma comunicação, né? Mesmo sendo brasileira, nunca tive nenhum problema. E olha que louco. Você teve um filho e que língua você falou com ele desde o começo? Então, né? Essa questão do bilingue e trilingue é uma coisa... Quando nascem filhos, nasce um monte de perguntas e você vai buscando... Eu busquei o Google inteiro. Que língua que eu vou falar? Quando eu tava grávida, eu fui pro Brasil, passei um tempo lá, passei, tipo, um mês. Fiz meu chá de bebê lá e eu falei, gente, né? Se vocês quiserem presentear, né? Nosso chá de bebê, me dê livros em português. Porque é isso que eu... A única coisa que eu realmente gostaria de ter seria muitos livros em português. E aí, então, quando ele nasceu, eu lia bastante livros em português. Eu falava muito em português também. Porque aqui em casa, o marido é japonês e ele só fala japonês. Ele não fala nenhuma outra língua. Ele não fala inglês, não fala português. Já tentamos... Aqui tá os livros dele aqui, de português. Pra enfeitar o livro de português aqui na minha estante. Então, eu pesquisei várias coisas. Como que deveria ser feito, né? Um pai, né? Uma língua. Então, assim, eu fiquei pensando de várias coisas e isso cada vez que eu pesquisava me frustrava mais. Porque eu não me adaptava em nenhum. Falei, gente, eu não sou uma pessoa que fala uma língua só. Eu falo em inglês. Nessa época, eu também trabalhava como professora de inglês. Então, eu tinha aulas em casa em inglês. Então, tinha o japonês quando o marido chegava do trabalho. E tinha o português que é a língua da minha família. Minha família só fala também português. Então, eu queria ter as três. Né? É o desafio que ainda estamos na batalha, né? Mas eu sempre comecei nas três línguas. Isso também, né? Assim, tem muita regra. Mas o que vale é a prática. É, exato. Porque se você ficar só ouvindo as regras, 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 e não coloca nunca em prática, não vai funcionar nada. Nem o... Por exemplo, eu também pesquisei bastante, né? No meu caso, Nanda, a minha mãe é francesa. E meu pai é brasileiro. Então, eu já sou franco-brasileira e eu já vivi essa situação desde que eu nasci. As pessoas sempre me perguntam, Elisa, mas que língua você aprendeu primeiro? Elisa, mas você pensa em francês ou em português, né? São perguntas que eu recebo todos os dias, praticamente. E aí, tem muitas delas que eu nem sei responder ou que eu comecei a conseguir responder vendo o meu filho. Olha que louco. Por exemplo, e também coisas que minha mãe fala de um jeito e eu tenho certeza que é de outro. Bom, você começa a pesquisar e aí todo mundo fala, não, o pai tem que falar só uma língua e a mãe tem que falar só outra. Só assim que uma criança vira bilingue mesmo. Um tem que falar só uma língua, o outro só tem que falar outra e a criança vai aprender que pra um responde uma língua, pra outro responde outra. E aí, eu fiquei pensando, e no meu caso? Que as duas línguas pra mim são iguais. Tipo, eu não tenho como falar só francês com meu filho. É impossível. Eu moro no Brasil, eu falo em português com meu marido, eu falo em português com todo mundo, eu vou virar pro meu filho e sair falando francês? Muito bizarro, eu não vou conseguir fazer isso. Na verdade, eu nem pensei que eu não ia conseguir, mas tipo, simplesmente não consigo. Eu falo a língua que sai na hora, assim. Exato. Eu também falo a língua que sai na hora. É, e eu morei três anos em Buenos Aires, então pra mim, o espanhol é muito importante também, assim, foram três anos muito importantes na minha vida e eu falo muito bem espanhol. E eu fiquei pensando, será que eu coloco espanhol também? Aí eu achei melhor não. O espanhol, eu não tive essa coragem que você teve, mas assim, às vezes eu ligo pras minhas amigas da Argentina e ele me vê falando espanhol, ele fica até me olhando meio estranho assim, tipo, o que que é isso? O que você tá falando? Mas, sei lá, eu acho que é a prática, a vida real e eu fiz isso também, eu faço isso, né? Minha mãe mora na França, meu irmão também e aí eu tenho muito livro e minha mãe, minha mãe guardou todos os livros infantis, em francês que eu e meu irmão tínhamos. Então, a gente já tem muita coisa de muitas idades. Então, eu tenho muito livro em francês, em geral, eu conto livro em francês e é engraçado que aí meu pai conta livro em francês e o Paulo, meu marido, conta livro em francês. Olha, que lindo. E, pra mim, é muito natural, tipo, cantar música em francês pro Theo e as coisas que minha mãe fazia com a gente, que é dar bronca em francês e quando tá chorando em francês. Como que é pra você? O que que sai naturalmente em português? Agora, você pegou num ponto que eu fiquei feliz de saber a mesma coisa, porque, assim, a bronca é sempre em português. Eu cheguei até o ponto que eu falei, meu Deus, ele vai associar a língua portuguesa com bronca, tipo, com, né, imperativo, vem aqui, né? Por que que você fez isso? Mas, é engraçado ver isso, porque, aqui em casa, né, como a gente já tem o japonês presente, porque, isso é uma das coisas também, eu não vou falar, ficar falando numa língua que o marido fica excluído numa conversa. A minha mãe sofreu muito isso, tipo, a minha mãe falou que ela falava em português com a gente, porque ela falava, mas como é que eu vou falar francês? E, tipo, meu marido fica completamente fora da relação, não faz sentido. Então, isso, eu falei, não, eu quero que seja uma família que dê certo pra todo mundo, que seja uma coisa legal pra todo mundo. Então, nisso, quando a gente tá junto, a maioria da nossa conversa, em geral, é em japonês. E aí, então, quando eu estou só com eles, eu, é natural, não é uma coisa que eu forço, né, mas eu falo muito mais em português, a bronca português. E o inglês também, eu coloquei eles numa escola internacional, então, a escola internacional é só em inglês, então, a barrinha deles, assim, de inglês, até estranho, porque, assim, a educação é a mesma, o tempo que a gente fica igual é o mesmo, mas o Kaito, né, o meu filho, ele fala mais inglês do que minha filha, minha filha fala mais japonês. Tipo, assim, a mesma educação, diferentes, né, e aí, então, a gente vê essa facilidade de falar um em outro. E é uma coisa tão natural que eu lembro de estar no McDonald's e aí, ele pegou alguma coisa que alguém deu pra ele, eu falei, filho, você falou obrigado? Aí, ele foi até a pessoa, voltou, ele falou, mãe, mas se eu falar obrigado, ela vai entender, ela é japonesa, é arigato, né? Eu falei, é, vai lá falar arigato. Aí, ele foi lá e falou arigato. Isso, ele tinha uns dois anos e meio, três anos no máximo. Essa foi a primeira vez que eu falei, nossa, olha só, sem ensinar, né, sem precisar, né, é tudo tão natural. Às vezes, a gente acha que a gente precisa ensinar tudo, né? Não, a criança mesmo, ela já vai pegando, já vai identificando os cenários, né? Isso é muito legal de ver. É, o meu filho é bem menor, né? Ele tem um e onze, mas ele agora tá numa fase que ele começou a falar as cores. Só que aí, ele fala assim, eu falo, eu posso falar em francês ou em português? Eu, você do que ele colar? Aí, azul. Aí, se eu falo assim, blu, aí ele, azul. Tipo, ele sabe que é a mesma. Aí, eu mostro outra, eu mostro essa aqui, ele fala, vé. Então, assim, tem algumas cores que ele sabe em uma língua, outras cores que ele sabe em outra língua. E aí, isso que eu, me caiu essa ficha, e é até interessante você pensar isso em relação aos seus filhos e a sua filha, talvez, principalmente. Quando eu comecei a ver o Theo aprendendo a falar, eu me lembrei que quando eu era criança, eu não sabia que eu falava duas línguas. Muito bem. É isso que você está falando. As pessoas me falam assim, ah, mas como que era saber duas línguas desde pequena? Tipo, eu não me dava muito conta. E eu lembro de uma cena que me marcou, que eu estava na França, eu morava no Brasil, e aí eu ia todas as minhas férias para a França, e minha mãe saiu e me deixou sozinha na casa da minha avó. E minha avó só falava francês, não falava uma palavra de português, não entendia nada. E minha avó começou a falar comigo, e eu não conseguia responder, porque eu respondia em português. Tipo, eu entendia tudo o que ela me dizia, mas na hora de falar, eu respondia em português, e ela não conseguia entender o que eu estava falando. E eu lembro dessa cena, assim, com um pouco de angústia, um pouco de, ah, ela não está entendendo o que eu estou falando. E aí eu vejo o Theo, por exemplo, ele canta umas musiquinhas, ele tem um vício em aranha. Ele ama aranha. Só que ele chama aranha de Nê. Nê. Que em francês é aranha. E aí ele pegou esse som, e tipo, tudo é Nê, 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 Nê. Aí ele chega, tipo, na pracinha, e ele Nê, Nê. Tipo, ninguém entende o que ele está falando. Aí eu tenho que ficar traduzindo, tipo, ele está falando de aranha. E é muito curioso, né? Ver o processo de aprendizado. É, muito legal. Tem também aqui a palavra papá, de pai, né? Mas a gente tem o papá, né? Que a gente dá comida. E aí vem um bilhetinho na caderneta, de uma seguidora. Ela falou, nada, a minha criança fica chamando o pai. Fica chamando papá, papá. E estava escrito, né? A professora escreveu lá, e ela falou, não está fazendo sentido, porque assim, tudo bem, é o pai, mas ele não costuma ficar tanto assim. Aí que eu identifiquei. Ela está falando, será que seu filho está falando papá? De que ele está com fome, de repente? Aí que as coisas fizeram sentido. Então assim, a criança estava falando papá, né? De comida, e a professora estava indo e dando papá, de que ele queria o pai. Né? E, ó, o Celso Otani colocou uma pergunta legal. Vocês acham que crianças que são alfabetizadas em mais de uma língua, demoram mais no começo? Eu não cheguei na fase de alfabetização. Mas muitas vezes as pessoas perguntam isso também em relação à fala, né? Tipo, ah, porque vai... Até meu irmão trabalha com educação na França e trabalhou na escola franco-brasileira, que é francesa, na verdade, aqui em São Paulo também. Muitos anos. E ele me falou isso. Ele falou, ah, muitas vezes as crianças que são bilíngues, desde sempre, tipo, demoram mais para falar. Mas, na real, eu não estou sentindo isso com o Tel. Como que foi com seus filhos? Eu também não sinto essa diferença, não. O meu filho demorou muito para falar. Ele começou a falar com uns dois anos e meio, quase três. E aí ficava aquela, aquela, será que é porque tem mais de um estímulo? Ou será que é da personalidade dele? Não dá para a gente encaixar num som, né? Num rótulo. Minha filha, já com sete meses, eu tenho vídeo dela repetindo sons. Então, ela foi muito mais rápida que ele nesse sentido. Mas agora, assim, de escrever, de ler, né? O Kaito, pelo menos, que já está nessa alfabetização, ele consegue escrever em inglês ou escrever em japonês normal. Tudo bem que se começa a falar só em japonês com ele, falar muitas instruções em japonês, ele vai ficar um pouco na dúvida que uma criança da idade dele não ficaria, né? A gente sente que tem essa diferença. O japonês dele, como eu falei, o inglês dele é muito mais fluente, digamos assim, do que o japonês. Ele consegue se expressar muito melhor em japonês. O português dele já é bem lá para baixo. A barrinha do português das minhas duas crianças é bem baixinha, porque só tem eu, né? Para poder comunicar em japonês dentro de casa, né? Você pensar que num dia da criança, quantas vezes ele tem aquele estímulo, o português é bem menor. Só vem de mim, praticamente, né? Porque eles não têm muitos amigos aqui brasileiros em volta para poder brincar no parquinho e tal. Mas aí, quando eu viajei com eles para o Brasil, aí a barrinha do português do Kaito foi lá para cima. Ele conseguiu, em um mês, se comunicar muito bem. E muitas coisas, assim, que era dos amiguinhos ali, dos primos, conversando, que ele pegou mais o português do que de mim, né? Então, eu vejo que, assim, tipo, eu não ensinei essa palavra para ele. Tipo, que o carrinho é rápido. Isso aí foi algum primo, algum amiguinho ali que ele fez. E aí, quando ele voltou para cá, para o Japão, isso ele tinha uns três anos. E aí, então, para ele falar com o pai, teve essa comunicação um pouquinho nos primeiros dias, né? E o meu marido ficou assim, meu Deus, eu não consigo mais me comunicar com o meu filho. Falei, calma, dá tempo ao tempo. Ele acabou de chegar no Brasil um mês imerso em português. Então, dá tempo ao tempo. Aí, depois, voltou também. Gente, a gente são uns seres humanos incríveis, assim, para aprender. E muita gente fala, gente, ah, porque vai atrasar. Mas tem países que falam já mais de uma língua no país. Não é? Ontem mesmo, eu conversei com um canadense. No Canadá, por exemplo, é um dos países onde se fala mais de uma língua. Então, né? E, ó, tem até gente que estava perguntando, duas perguntas que eu vou juntar em uma, né? Eu vi uma pessoa perguntando aqui, peraí, deixa eu ver. Era uma moça. Aqui, Laísa Gonçalves. Ela está falando, qual idade é melhor para aprender francês? Tem alguma idade que é mais fácil absorver o idioma? E aí, tem uma outra pessoa que falou, a Vagon Costa, falou, que idade é melhor para você falar com criança bilíngue? Eu acho que essas duas perguntas, elas têm... A gente sempre acha que tem um certo, né? Ah, tem uns... É um pouco isso que a gente está conversando, assim. No meu caso, no caso da Nanda, foi desde o primeiro... Sei lá, eu não sei te dizer se eu falei primeiro em francês ou em português com o Theo. Não me lembro. Talvez em português porque o Paulo estava perto, mas talvez assim que eu tive meu primeiro momento sozinha, eu com meu filho, eu devo ter falado alguma coisa em francês, cantado uma música em francês. Então, desde o primeiro momento possível para você. Não existe um certo, mas se você não começou quando o bebê nasceu e quer começar agora, eu acredito que dê tempo de você fazer isso. Assim como também você ficar achando que tem uma idade certa para aprender qualquer idioma que seja, não existe, né? Você pode ter 13, 2 anos, 13 anos, 27, 55, 89 anos, você consegue aprender um idioma. Com o japonês é igual? Igual. Exatamente. É focar no que você precisa, né? Talvez um adulto que queira aprender japonês só para viajar, você não precisa exatamente se aprofundar na escrita, nos candis, escrever os candis. Então, vai tudo de acordo com o que você realmente precisa. Mas eu concordo que assim, quando você achar que isso... Ah, quanto tempo? Qual a idade correta? Então, é agora. Já é agora. Já fala na outra língua. Exato, exato. E começa. Meu marido até escreveu essa frase, a melhor idade para aprender francês é a sua idade atual. É o hoje. É hoje mesmo. É hoje mesmo. É agora. Agora que você teve essa ideia, ou agora que você teve mais essa vontade, já coloca em prática. Porque assim, é um processo para a criança e é um processo para quem está ensinando também. Você não vai já chegar pronta para ensinar. ninguém chega pronto para ensinar. Você começa a ensinar as cores, as coisas que estão ao redor, aquele brinquedinho que ele gosta de fazer, qual barulhinho que ele faz. Então, como que diz aquilo dali naquela língua? Então, eu acho que o mais importante do que realmente ensinar é você ensinar que é a conduta de como você vê o aprendizado com aquele brilho no olhar, aquele interesse, com aquela curiosidade. Olha, isso daqui em japonês é assim. Você sabe em português? Ai, não sei em português. Mas vamos ver então como é que é em português? Vamos ver junto? Então, eu acho que como você lida com esse bilinguismo, trilinguismo, que eu acho que é o mais legal. Porque você é uma fonte, pode ser uma fonte naquele momento, o momento que as crianças são pequenas, que elas estão mais com a gente. Mas a partir do momento que a criança vai crescendo e vai aí explorar, vai ele mesmo entrar lá para poder pesquisar, vai pegar um livro para pesquisar, a semente que você plantou é a semente da curiosidade, do interesse, de querer saber mais. Porque se não, chega numa idade que você quer impor às vezes o português, né? Eu não vou ter condições de chegar para o meu filho de 8, 10 anos e eu falei, filho, então agora você tem que falar português. Porque ele não vai entender, ele não vai entender, por que eu tenho que falar português se aqui no Japão eu não conheço muitos brasileiros. Então, se eu quero deixar para ele um legado, tem que contar um pouquinho. E ele vai falar, você já fala inglês, você já fala japonês, mas eu não preciso, né? Não precisa? Para que que eu vou, né? Tem uma história aqui de um brasileiro que é um brasileiro que veio como imigrante, bem pequeno, ele foi alfabetizado, teve vergonha dos pais também, porque ele é palestrante, ele conta a história dele, teve muita vergonha dos pais dele, vergonha de onde eles moravam. Ele não queria ser brasileiro, porque aquele negócio, quando você está em um país estranho, você não é nem japonês, aqui no caso, mas você também não se considera brasileiro, porque às vezes você nem conhece o Brasil. Você veio com 2, 3 anos de idade, então você fica sem raízes. E aí, então, ele estava falando que ele não queria mais ser brasileiro, ele queria ser só japonês. Mas aí, quando ele viu que o fato dele saber português ajudava ele financeiramente, porque ele poderia trabalhar como tradutor e o tradutor ganha bem, ou então ganhava bem na época dele, lá onde ele estava, aí que ele despertou, opa, vou aprender mais o português para poder fazer esse trabalho e ganhar mais dinheiro. Então, esse foi o pensamento dele, foi o interesse dele. Então, eu acho que esse interesse de você ser bilíngue ou trilíngue, numa criança, é mostrar as possibilidades. Olha, você fala português, você vai conseguir falar com essa pessoa, você vai conseguir entender. Ontem a gente foi num restaurante, estava tocando música brasileira. Falei, cara, eu tô com música brasileira, olha só que legal, aí a gente começou a meio que dançar, assim. Então, mostrar essa curiosidade, como é legal a gente saber outra língua, saber várias outras línguas. E também, Nanda, e aí por eu ter passado essa experiência, né, de ser uma criança bilíngue, conectar a língua com pessoas, eu vejo que isso é uma coisa muito importante. E hoje mesmo, aconteceu uma coisa engraçada, que nessa live de manhãzinha, o Theo tava no meu colo no começo da live. E aí entrou uma pessoa, que deve ter mais ou menos a idade da minha mãe, falando em francês, na live. E ele ficou muito sério. Normalmente, ele ficaria tentando apertar o celular, né? Aí ele ficou assim, olhando muito sério, muito sério. E aí, do nada, ele começou a falar, mami, mami é vovó. E aí ele começou, mami, vovó. Ele fala, às vezes, numa língua, às vezes na outra. Então, mami, vovó, mami, vovó. E aí eu falei, cara, olha como é interessante. Tipo, ele viu uma pessoa, que é mais ou menos da idade da minha mãe, falando em francês, e quem fala francês com ele no celular é a minha mãe e o meu irmão. E aí ele tinha certeza queria falar com a minha mãe, né? Então ele conecta, e aí eu lembro assim, na minha época era muito mais difícil, porque era caríssimo ligar. Eu não sei se vocês lembram disso, gente, quando, vai, 25, 30 anos atrás, era muito caro uma chamada internacional. E aí meus pais ligavam uma vez por semana, e a Nanda tá travada, será que sou eu ou é a Nanda? Tá, deixa eu tentar. É você ou eu? E aí 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 Caiu Nanda caiu Caiu-se Acho que a internet dela também tô achando que é a internet da Nanda Deixa eu ver aqui se eu consigo chamá-la de volta Já vai voltar, galera Tô chamando a Nanda de volta Vamos ver se Se ela volta Tomara que ela volte Que eu tô gostando Que eu tô gostando da conversa Vocês tão gostando também? Travou geral Oxe, Nanda Oxe, Nanda Não tô conseguindo Pede pra entrar você, Nanda Porque eu tô te pedindo aqui Eu tô, tipo, te convidando Mas não tá Eu não sei se não tá aparecendo aí O botãozinho pra você entrar Agora vai Agora foi Vem comigo e não Ah, voltou, voltou Voltou, legal Então, era super caro, né Ligar o telefone E aí, ainda assim Mais ou menos Uma vez por semana A gente ligava pra minha avó Então tinha uma conexão Com essa pessoa Que por mais que, meu A gente não via com câmera Hoje em dia é muito mais fácil Eu não sei se você faz isso Com os seus filhos Tipo, se você fala Frequentemente com a sua família Bom, pelo fuso horário Eu vou colocar o como No fuso horário Mas não tem tanta Assim, de vez em quando A gente não se fala tanto Né Assim, por vídeo, câmera Mais assim Uma vez por mês Mais ou menos Eu gostaria muito De aumentar essa frequência Mas realmente Quando os horários Ficam bem bagunçados Não sabe, né Imagina, é complicado Já pra mim São cinco horas Com a minha mãe E às vezes é complicado São doze horas Doze, né Que a hora que eles acordam Tipo, sete e meia da manhã Já é hora do café Já é hora de preparar Pra escola Eu dou aula pra eles também Eu dou aula Pro meu filho Depois, né Dou aula pra minha filha Então a gente tem Nosso momento ali também E aí já é Pra escola E quando eles voltam Já é quatro e meia da tarde E aí já vai Jantar Eu dou aula aqui também Então tem os Aí eles tem Às vezes futebol Depois desse horário Então fica bem corrido Mas você dá aula presencial ainda? Eu dou aula presencial ainda Só dá aula online agora É a última semana Meu Deus do céu Amanda, como que você faz? Então, na verdade Quando eu comecei a trabalhar Numa creche Japonesa Eu tinha só o Kaito ainda Dava aula de inglês nessa época Eu tava grávida Da minha filha E aí nisso As outras professoras Que trabalhavam comigo Falaram Amanda, você não dá aula Pro meu filho? Meu filho tem cinco anos Você já tem essa experiência De dar aula pra criança Eu falei Ah, tá, tá bom Dou aula pro seu filho E aí então Aula de inglês Pra uma criança japonesa Aula de inglês As crianças foram crescendo E eu não conseguia Sempre quando eu comecei o online Gente, é uma loucura Quando você começa, né A fazer uma estrutura Montar curso Gravar aula E eu tive a minha filha Nesse período Então muitas aulas No meu primeiro curso Eu tava com ela aqui Dormindo Gravando aula de madrugada Então assim Eu sempre pensei Meu Deus Eu quero parar Com essas aulinhas de inglês Porque é um horário Que é o horário Que eu tenho que fazer junto É o horário Que minhas crianças Querem minha atenção também Então foi bem complicado E aí os anos foram se passando E eu não consegui Tirar Não consegui ter coragem De mandar mensagem Pros pais falando Olha, eu não vou mais Dar aula pro seu filho Porque a gente se apega A gente vai vendo O desenvolvimento da criança E vendo que eles gostam E... Ai, então foi muito difícil Aí agora No início do ano O marido chegou e falou Olha, agora Mês três Porque aqui começa O ano letivo quatro É, abril Então agora em março Você já vai avisar agora Em janeiro Que você vai parar De dar aula pra eles Ele escreveu a mensagem Pra mim Ele falou Agora você só manda Para as mães E eu mandei Para as mães Como é que o coração Partido Semana que vem É a nossa última aula E aí então Eu encerro A minha turminha De inglês Aqui em casa É assim Tipo Mas é um passo É um passo Que a gente tem que dar Eu tive uma situação Assim, ó Eu dava aula Para duas crianças Eram irmãozinhos Desde que a menina Tinha dois anos de idade E o menino tinha cinco E aí no final Eles estavam com tipo Treze e... Quanto? Dez? Não Onze e quatorze anos E esses foram Um dos últimos Que eu parei De dar aula presencial Inclusive Teve uma época Que eles até entravam Nas minhas lives De vez em quando Mas na real Eles falam super bem francês Já É... Mas foi Foi assim também Ai, não vou parar De vez em quando Então a sensação é Eu falei Gente, de vez em quando Será que a gente Pode se encontrar? Né? É bem... Achei legal Aqui algumas Algumas perguntas Também que surgiram O Celso de novo Falou Elisa e Nanda Qual a dica Que vocês dão Para ficar com a pronúncia De um nativo Sem estar no país Daquela língua? E aí? Ouvi muito Ouça Ouça Áudios Treine junto Com os áudios Eu... É porque assim A pronúncia do japonês Não tem mistério Gente, se você pensar Assim, todas as línguas Que existem Assim, sem ser O nosso português O japonês Com certeza Ele tá Nas primeiras Mais fáceis De você pronunciar Então assim Tem... Sério? Sério? Porque assim É aquilo do jeito Que tá escrito Não tem essas Uma vogal Tem vários sons Não, a vogal É aquele sonho Pronto, acabou Essa vogal tem som Pronto, acabou Então não tem mistério Então no japonês Realmente pra quem fala português Não tem mistério Então é muito simples É muito fácil Tem alguns sons que a gente não tem No português Mas não são sons difíceis Tipo Tchá Tchá Tchú Então não é um som difícil Então assim A dica que eu dou É você ouvir bastante Treinar Parar o áudio Ouvir e pegar a tabelinha Do hiragana Que é o alfabeto Um dos alfabetos E treinar E treinar a pronúncia De cada um Porque se você quer escrever Tipo Carro Você vai escrever Vamos pôr O C Qual que é a pronúncia Porque são sílabas No japonês Mas por exemplo Kuruma Que é carro Então Kuruma Kuruma Então esse aqui Pronuncia como Esse aqui como Esse aqui como Pronto Então se você sabe A pronúncia de cada uma Dessas sílabas Fica muito fácil De você Ter uma pronúncia legal Importante é os prolongamentos Que tem palavras Que a gente prolonga Um pouco Aí tem que respeitar também É Que vocês fazem Tipo Eu vou falar tudo errado Obviamente Mas tipo Você teria que falar Kuruma É Uma coisa meio assim Kuruma Pronto Kuruma 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 Por exemplo Mas qual palavra tem prolongamento? Arigato Se você for escrever Tem o U no final Só que a gente não fala Arigatou A gente fala Arigato Então esse T No final Ele é mais prolongado Arigato U Então Arigato Então é esse prolongamento Que tem que respeitar Né? Em francês Em relação Em relação A escrita É o oposto Do japonês Porque assim A vogal Sozinha Tem um som Só que se ela É acompanhada De outra vogal Acontece o que eu chamo De matemática Das letras E o som Fica diferente Então por exemplo O tem som De o I Tem som De i Mas O com i Tem som De ua E é isso mesmo E no final Das E no final Ó a Sabrina Rindo de mim Sabrina trabalha comigo E tá caçoando Ela faz aula de coreano Eu não sei Milhões de anos Arrasa no coreano E ela tá rindo de mim E aí assim Tem um monte de letras Também que não se pronuncia No final Então é o oposto Do japonês O que você lê Você não fala E por isso Eu sempre falo Para as pessoas O francês é uma língua Que você precisa Aprender a ler Ouvir, falar E escrever Ao mesmo tempo Não dá Como outros Outros professores Eu sei que falam Ah, você tem que Só aprender a entender E depois um dia Você aprende a falar Não dá Em francês Você tem que aprender Tudo ao mesmo tempo Mesmo Porque senão Você vai ficar assim Uma pessoa Completamente falha E aí Vai ficar muito chato Depois quando você For tentar aprender Por exemplo Ah, eu só sei ler E entender Aí você vai tentar falar Você não vai conseguir entender Por que que aquele negócio Você fala daquele jeito Sabe? Você tem que conseguir Aprender as coisas juntos Assim Mas para você ter um sotaque Com certeza Um bom sotaque É com certeza Você ouvir muito Treinar muito E desapegar do sotaque Aqui eu vou falar Um pouco até o oposto Porque sotaque É o que carrega A nossa história Tem coisas que a gente Nunca vai perder E está tudo bem O que importa É focar na comunicação E eu não estou falando Que vocês vão falar mal E que vocês não vão falar Sei lá Sons estranhos em francês Que não existem em português U R O R Bem arranhado Nunca vi um japonês falando em francês Mas deve ser muito engraçado Você sabe que tem uma relação É mesmo? Forte da França com o Japão Bem forte Bem forte Os franceses gostam muito Teve até o movimento Do japonismo O japonismo no Japão Muita gente estudando Nas universidades Coisas relativas ao Japão Assim, muito mais do que aqui no Brasil Até assim Eu acho De modo geral Tanto que Muitas coisas Japonesas Eu tive a oportunidade De Eu fiz Comunicação semiótica E uma das minhas professoras É uma das maiores especialistas Sobre Japão Que chama Christine Greiner É E ela Enfim Fala japonês E tudo E aí muitos textos Sobre o Japão São na verdade Em francês Aqui no Brasil mesmo Assim Chegam na universidade Em francês Porque na França Tem um estudo muito grande Sobre o Japão Sobre o Japão Enfim Viajei O que eu tô falando aqui Mas Era só pra falar assim Eu acho que a gente também Às vezes fica muito noiado Em querer se mimetizar Com um nativo E a gente nunca Vocês nunca vão ser nativos E tá tudo bem O que importa É falar muito bem Francês Japonês Ou a língua Que você estiver aprendendo E E E saber que O seu sotaque Vai sempre carregar A sua história E é importante Manter a sua história viva Você tem que socar Um pouquinho Quando fala japonês Normalmente As pessoas elogiam bastante É porque assim A gente nunca sabe No nosso próprio né As pessoas elogiam bastante Assim Quando eu tenho Um telefone E tipo Entregador Tá pedindo a confirmação Do meu endereço E eu falo Ou então atendo Ali o interfone E aí quando me vê Toma aquele susto E já aconteceu Nossa Você é estrangeira Não parece Só pelo som Pela voz Não parece Mas assim Como eu gravo Muitas coisas Eu gravo muitos áudios E eu passo esses áudios Pro marido Conferir Ele falou Olha Aqui Tá Aqui você tá falando Tipo Essa vogal aqui Mais alta Do que essa E isso assim Pra eu repetir Ficar ali Treinando 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 E eu tenho que ficar Passando pra ele Porque eu sozinha Eu não consigo perceber Claro Se a gente conseguir Perceber A gente melhoraria Mas não tem muita Como eu falei Não tem muito mistério Então O sotaque De Não Eu vejo assim Às vezes os alunos Falando né De uma forma Mas Já desde o início Eu já ouvia muito Então Desde a escola De japonês Já me elogiaram É a musicalidade É a musicalidade Também É a musicalidade Porque Isso é diferente A musicalidade É uma música Diferente Quando eu falo português Quando eu falo francês É uma outra música E japonês É uma música Muito específica Mas Essa questão também De você Ter orgulho Eu super concordo Porque assim Muitas pessoas Ah como é que eu quero Falar como um japonês Você não precisa Falar como um japonês Né E meu pai também Já me falava isso Ele falou Nunca De risada Nunca Da pronúncia De outra pessoa Porque com certeza Ela sabe mais que você Ela sabe uma língua Mais que você Então isso já ficou Realmente Em vez de Às vezes Brincar com o sotaque De outra pessoa Zoar o sotaque De outra pessoa Não né Pergunta Como é que foi Que ele aprendeu Como é que foi Porque realmente Vai ter muito mais Para te ensinar E aqui no Japão Por exemplo O meu filho Ele como ele tem Um pai japonês E uma mãe brasileira Quando você tem Duas nacionalidades É chamado de Half Half Vem de Half De inglês De metade Então é como se ele fosse Metade Aí tem também As pessoas que julgam Essa forma de falar Não, você não pode Se referir a essa pessoa Como uma metade Ela não é uma metade De uma pessoa Ele é o dobro Né Então assim Ao invés de ser metade Ele é o dobro Porque ele tem Brasil E ele tem Japão E aquilo que você falou Tá tudo bem Tá tudo certo Que tem dos dois Né Tem dos lados bons Dos dois Né Que louco isso E tem um certo preconceito Assim da sociedade Em relação Não Pelo contrário A gente vê muito mais Essas pessoas Às vezes Sendo contratadas Como modelo Porque tem um rosto Diferente Tem um rosto Que a gente nunca sabe O que vai sair da barriga Quando a gente tem Duas nacionalidades Mais ainda Então Meu filho Ele é bem puxado Para o Brasil E minha filha É completamente japonesa Coloca ela aqui E fala Não, é sua filha Eu tenho certeza Que é sua filha Eu falei É minha filha Nasceu de mim Porque eles são Bem diferentes Mas não tem A gente não vê Preconceito em relação a isso Às vezes Tem aquele negócio Da criança Ser uma cara Completamente de estrangeiro E não falar outra língua Estrangeira A não ser o japonês Então assim Às vezes a gente vê Pessoas Que parecem Que não são japonesas Mas elas só falam Em japonês Então assim Se achar Achar que aquela pessoa Fala aquele idioma Mas não É uma filha Essa minha professora Que eu falei Cristine Greiner Se eu não me engano O pai dela era chinês E a mãe dela era alemã E ela é tipo assim Olho azul Branquinha Tipo Não tem nada De cara de chinesa Absolutamente Tipo Nada Mesmo E aí estuda Japão Maluco, né? Também é outra coisa E o que os japoneses pensam Dos franceses? Olha, o que eu tenho Assim, ontem Foi engraçado Que a gente Tinha essa live Marcada O marido chegou Com uma sacolinha De pães Né? Ele foi numa Ele foi almoçar E tinha uma padaria Que é super famosa E ele trouxe Eu não conhecia Essa padaria E tava lá Tipo em francês Todo o rótulo Escrito em francês Então eu comecei a ler Como é que eu só tô aqui Em francês Ah, quero ver Queria que você pegasse Agora pra ler Aí você não faz Ler em japonês Aí eu me perdi Falar Que a minha próxima língua Vai ser francês Aí ele tava rindo lá Porque ele também Já estudou francês Na faculdade Um tempo Então assim Existe também Né? Essas pessoas Que estudam francês Aqui Não tanto quanto o inglês O inglês é a língua Que os japoneses mais Tentam aprender Mais procuram Mais buscam Mas tem também E fora isso Tem muita comida Né? Essas coisas Tipo pães Doces Essas coisas assim Que a gente vê bastante Pessoas se especializando Na França E vindo trazendo Aqui pro Japão Então assim É super curtem Né? Essas coisas diferentes Eu acho que tem Uma troca muito grande Mesmo entre França E Japão Quando você vai pra França Sempre tem muito japonês Muito japonês Assim Visitando a França Né? É até meio clichê Tipo no Museu do Louvre Tirando foto Etc Mas eles curtem muito também Assim Alta costura Né? Essa moda Tipo Umas marcas bem caras Tipo Chanel Essas coisas Que são francesas Maquiagem É... Eu vejo assim Quando tô em Paris Principalmente em Paris Você vê muito Ah, não Eu falei principalmente em Paris Mas a minha família É do sul da França Né? E no sul da França Tem os campos de lavanda E esse é um outro lugar Que eles vão muito na França Tirar foto dos campos de lavanda É impressionante Tem muito, muito mesmo O Paulo falando A gente ama cinema japonês A gente ama mesmo Nanda Tem um... Ai, Paulo Eu sempre esqueço o nome do cineasta Põe aí Paulo Faria Meu marido E a gente tem um cineasta Que a gente adora E que sempre Eu moro em São Paulo, né? Sempre tem um... Um evento que chama A Mostra Internacional do Cinema E toda vez Tem um filme desse diretor Que daqui a pouco ele vai lembrar o nome Que eu esqueço E toda vez a gente adora Os filmes dele E é... Eu só sei os nomes em português Tem um que chama Pais e Filhos Pais e Filhos Você sabe qual que é? Ah, ele colocou aqui, ó Coreia da Virou Conheço Falei sério? É desse modo mesmo Como que fala esse nome? O Hirokazu é o nome dele, né? E o Coreia da Seria o sobrenome Coreia da Coreia da Coreia da A gente coloca o sangue, né? Coreia da Ah, que interessante A sílaba Coreia da E a sílaba forte é a última É porque Coreia da Só, né? Como forte Mas é Coreia da Coreia da Não Tudo separadinho Acho que não tem sílaba forte Nessa forma Coreia da Hirokazu Hirokazu Kaito Como chamam seus filhos? E E Erena Kaito Erena De Elena Né? Em português Elena O passaporte da língua brasileira é Elena com H O passaporte em japonês é E-re-na É o R Porque não tem o R E-re-na Isso Uhum 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 Que legal, né? Maravilha, Nanda Muito legal É Muito prazer De verdade Nossa, já passou uma hora Sinto que a gente poderia ficar horas E mais horas Certinho Já passou uma hora Certinho Olha, eu nem tinha olhado pro relógio E passou certinho Eu poderia passar mais um tempão aqui Conversando com você O dia tá começando Já tá começando Você já tá no futuro Já estamos aqui Espero que o futuro nos reserve boas surpresas Pra todos E Ó, estão perguntando Você conhece Hayao Miyazaki? Conhecido Acho que tem nenhuma pessoa que não conheça ele Do estúdio Dibuli Que é um anime Tipo Um estilo de filme Que é muito conhecido Será que eu conheço? É o que fez aquele Isso A viagem de Shihiro Esse mesmo Ah, tá Muito legal Maravilha Obrigado, gozai Merci beaucoup Merci beaucoup, beaucoup Nanda Que demais Ah, que inclusive A gente falou do Viagem de Shihiro A Sabrina que tá aqui Que é da minha equipe Teve uma vez que ela preparou É Um evento Para os meus alunos Com anime Que legal E a gente pode fazer alguma coisa legal Tanto que a França gosta da cultura japonesa Com certeza Podemos pensar Obrigada Eu que agradeço Merci beaucoup, Nanda Que você tenha um ótimo dia Muito obrigada pela conversa Espero que todo mundo tenha gostado aqui E se você tem interesse Em descobrir mais sobre japonês Vai lá seguir a Nanda Que vocês vão adorar Muito obrigada Obrigada Boa noite, pessoal Boa noite Tchau, tchau Boa noite Bisu Tchau